Olá, eu sou Eduardo Costa, economista, professor da Universidade Federal do Pará, e eu quero fazer um convite para você na noite de hoje. Hoje à noite nós vamos estar no meu canal, no Instagram, tendo um bate-papo com o deputado estadual Tiago Araújo. Muitos de vocês devem ter acompanhado nas mídias sociais, nos jornais, ontem no Estado do Pará houve a aprovação, para surpresa de muitos, uma aprovação a toque de caixa, uma aprovação rápida de um projeto do executivo do Estado do Pará, do governo do Estado do Pará, que autoriza o endividamento de mais de 500 milhões de reais. Muitos ficaram surpresos com isso, eu amaneci o dia com essa notícia, sem que a população do Estado do Pará tivesse tido a oportunidade de conhecer melhor o projeto, debater melhor o projeto, e numa sessão que durou mais de 10 horas ontem, eivada de polêmicas, o projeto foi aprovado. Então, hoje à noite, eu vou conversar com o deputado estadual Tiago Araújo, que vai nos relatar um pouco a dinâmica da aprovação desse projeto, o que aconteceu nesse projeto, falar um pouco sobre esse projeto. Eu diria que esse é um tema fundamental para todos nós que somos do Estado do Pará. No meio dessa pandemia, eu sei que a atenção de todos está voltada justamente para a questão da saúde pública, pública, muitos estão, nesse momento, angustiados, com parentes enfermos, lamentavelmente estamos perdendo amigos, parentes, conhecidos, mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos deparando com um processo de endividamento crescente das contas públicas do Estado do Pará. E nós precisamos estar atentos sobre isso. O Estado do Pará, que durante os últimos anos, sempre foi referência nacional no que se refere à questão da gestão pública fiscal, vem nos últimos um ano e meio, vivendo um processo crescente e acelerado de deteriorização das suas contas públicas. O Estado do Pará, que sempre foi um exemplo na gestão fiscal, isso está em documentos oficiais do Banco Central, do IPEA, da Secretaria do Tesouro Nacional, um Estado com baixo nível de endividamento, um Estado que sempre teve as suas contas públicas equilibradas, mesmo sendo vítima de um federalismo fiscal extremamente prejudicial, a Federação Brasileira condena o Estado do Pará ao subdesenvolvimento. Um exemplo disso é o nosso federalismo fiscal, por exemplo, a Lei Candir, ou a ilógica, a lógica de cobrança do ICMS de energia no consumo, deixando aqui o Estado parar apenas o ônus de mitigação dos impactos sociais e ambientais. Um outro exemplo que nós estamos observando em nível nacional é a discussão do auxílio que está sendo proposto pelo governo federal e a pressão que vários estados do sul do Brasil, em especial o Estado de São Paulo, vem fazendo pelos critérios de repasse de recursos. O que seria justo, por exemplo, seria justamente um repasse per capita. Mas São Paulo está pressionando pela perda de arrecadação. Isso prejudica o Estado do Pará. Por exemplo, o Estado do Pará, que tem uma economia primária exportadora, uma economia, portanto, com uma baixa base tributária, tende a perder, dada também a informalidade da nossa economia, menos recursos que São Paulo. Então, temas como esses precisam ser debatidos. Mas nós fomos surpreendidos ontem com um projeto de mais de 500 milhões de reais. São 100 milhões de dólares que, ao câmbio de ontem, dão mais de 500 milhões de reais. Mas quando você abre o projeto, e eu tive acesso ao projeto que o deputado Tiago Araújo me encaminhou, eu li o projeto em detalhes, quando você coloca justamente os juros e a amortização do empréstimo que está sendo proposto junto ao Banco Mundial, ao BIRD, o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, nós vamos desembolsar em 10 anos 651 milhões de reais. são um prazo de amortização, um prazo de carência de 5 anos e um prazo de amortização de 10 anos. Ou seja, estamos deixando uma herança maldita para o próximo governador, seja de que partido for. Então, quando a gente toma um empréstimo desses, desse montante, dessa magnitude, nós precisamos ter clareza que esse empréstimo será pago. E, ao ser pago, significa que nós vamos ter menos recursos para segurança, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico. Nós vamos comprometer parte significativa dos orçamentos futuros do Estado do Pará. Portanto, esse recurso precisa ser muito bem investido. Nós precisamos ter clareza para onde vão esses recursos. E, quando nós abrimos o projeto, o projeto é um projeto genérico, ele é um projeto que discrimina basicamente três grandes eixos de investimento. Diria que o primeiro é uma resposta à emergência ou à Covid. E ninguém aqui é contra nós termos esse debate sobre a necessidade de termos recursos. Entretanto, além disso, nós temos a questão do fortalecimento das ações de regulação e vigilância de saúde no Estado e também a gestão do programa. São três grandes eixos. Mas, quando nós entramos no detalhamento do projeto, o que nos chama a atenção? Mais de 50% dos recursos serão destinados para as atividades de gestão. Não serão usados na atividade finalística, seja construção de hospital de campanha, seja compra de equipamento hospitalar, respiradores, seja, por exemplo, a compra de remédios, que nós estamos observando no Estado do Pará. Pessoas estão correndo em todas as farmácias e não estão encontrando remédios. Então, mais de 50% do recurso destinado a esse empréstimo, portanto, mais de... atualizando aí os valores, mais de 250 milhões de reais serão destinados apenas à contratação de pessoas jurídicas, contratação de serviços de gestão para fazer a gestão do recurso. O que eu acho um exagero muito grande. Posso estar enganado, posso estar errado, mas eu acho que, quando você contrata um montante desse montante e mais de 50% está indo para a atividade meio de gerir o próprio recurso, isso é, no mínimo, necessário esclarecimento. Então, hoje, nós vamos ter a oportunidade de conversar com o deputado Thiago Araújo, que foi um dos poucos deputados que tiveram um posicionamento crítico, apresentou 20 emendas, entretanto, no final, ficaram apenas quatro emendas dele e as quatro emendas foram derrubadas pelos deputados governistas. E nós precisamos, para finalizar, ter clareza de algumas coisas. E isso que nos causa preocupação, nos assombra, nos assusta, além da pouca transparência com que esse projeto foi aprovado, o parco detalhamento da forma como o processo vai transcorrer a partir daqui da frente, o mais de 50% de recurso destinado à gestão desses recursos, ou dessas atividades, esse processo, em função do que nós estamos vivendo, nossa crise sanitária, vai caminhar com as compras, as contratações, com dispensas de licitação. Então, é mais do que nunca é necessário que a sociedade paraense, a população do Estado do Pará acompanhe. nós estamos cansados, cansados de ver a população sofrendo, cansados de ver má gestão, cansados com o que nós temos observado nos últimos anos no Brasil, corrupção desenfreada, e tudo o que nós não queremos nesse momento é que, além da crise sanitária, nós tenhamos na frente uma nova crise com um colapso das contas públicas no Estado do Pará, sem que esses recursos tenham um retorno adequado para a população do Estado do Pará. Então, eu queria convidar vocês hoje à noite às 20 horas no meu canal do Instagram, eu coloquei no meu Facebook o link, eu vou estar conversando com o deputado estadual Tiago Araújo, e vou ter a oportunidade de abrir também para ele, para ele poder conversar com vocês. Nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar, nós precisamos fiscalizar o Estado, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, até mais tarde, até às 20 horas, e eu espero que a gente possa realmente fazer desse instrumento que são as nossas redes sociais, um canal de acompanhamento, um canal de fiscalização, um canal também para entender, e a minha ideia de conversar com o Tiago a gente entender também um pouco a dinâmica da atividade legislativa, o que os nossos deputados estão fazendo nesse processo, como é que estão fiscalizando a gestão pública estadual. Então, eu espero você às 20 horas no meu canal no Instagram. Quem tiver dúvida, é só acessar o meu Facebook, o meu Instagram, e você tem lá o endereço 20 horas de hoje à noite. Que Deus abençoe a todos e até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.